Filler Supermercados, genuinamente três coroense. Há mais de 29 anos investe em qualidade e inovação. Com duas lojas em três coroas, o Grupo Filler traz inovações e os melhores produtos em um espaço planejado, organizado e aconchegante. Confira nosso hortifruti, além da padaria e do açougue, com produtos selecionados, fresquinhos e com qualidade que você procura. Temos também uma adega com muitas opções de vinhos, sem contar com nossas opções maravilhosas de café. Filler Supermercados, perto de você, completo para a sua vida.